E aí galera, hoje eu trouxe pra vocês o Crane M2, esse estabilizador que é híbrido e você pode estar utilizando tanto na sua câmera mirrorless, no seu celular e também na sua GoPro. O Crane M2 tem em uma das suas laterais a opção de zoom quando conectado no celular, uma entrada USB-C pra alimentação do gimbal e uma entrada de parafuso 1.4 pra você que quer anexar algum acessório a ele. Do outro lado temos o botão de power e o botão de menu. Na sua parte frontal você encontra uma tela OLED, o botão de iniciar a gravação e o botão dos modos do gimbal, seguido do joystick tradicional da Xeon. No seu menu você encontra opções de força do motor, conexão Wi-Fi, histórico de conexões, opções de joystick e por último as informações sobre seu gimbal. E assim como os demais gimbals da Xeon, o Crane M2 vem com compatibilidade com o Zeeplay, o aplicativo da Xeon pra controle via celular. Se sua câmera permite conexão Wi-Fi, basta você ativar o controle da câmera por celular, entrar na lista de Wi-Fi do aplicativo, escanear o QR Code e pronto, a conexão tá feita. E uma vez feita você não precisa mais do aplicativo, a conexão é automática toda vez que você ligar a câmera. No aplicativo você encontra diversos recursos, entre eles o Scene Mode, onde você pode refinar os movimentos do seu gimbal pra que ele se encaixe perfeitamente na proposta da sua produção. Sem dúvida é o recurso mais essencial do gimbal. Embora esse gimbal não abranja câmeras DLSR pesadas e setups mais robustos, ele é uma ótima pedida pra você que trabalha com mirrorless leve, um celular e uma GoPro e não quer ter que comprar um gimbal pra cada um desses aparelhos. Se você se interessou no Crane M2, corre no Instagram e curte lá a foto que eu postei sobre a lista de compatibilidade desse gimbal. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí